Sim, Severo, agora no dia 26 de junho, devido à Covid, o município de Costa Rica atrasou um pouco o calendário esportivo, mas nessa data de 26 de junho iniciamos o calendário esportivo com 612 atletas inscritos no Campeonato Municipal de Futebol 7 Society. Quantas equipes participantes, envolvendo quantos atletas, Guilherme? Severo, temos 33 equipes participantes, sendo 25 equipes na categoria livre, 4 equipes na categoria veterano e 3 equipes na categoria feminino. Como é que está a recepção? O pessoal está gostando? Tem falado com você, qual é o retorno que você está tendo? Severo, esse campeonato é um campeonato atípico, o público de Costa Rica, os torcedores de Costa Rica, eles não podem adentrar o estádio. Então a gente está fazendo um campeonato para os munícipes de Costa Rica, somente pessoas nascidas em Costa Rica e que tenham vínculo com o município podem jogar o campeonato devido à Covid, não pode ser um campeonato estendido para as outras cidades vizinhas. Esse é um resumo do planejamento, vocês estão pensando a partir de agora, liberando aos pouquinhos, o que a Secretaria de Esporte está planejando daqui para frente? Severo, a gente criou no município este ano um calendário esportivo. Para frente, temos a competição estadual de Jiu-Jitsu, a Copa Verão de Futsal, a Copa Verão de Voleibol e a Copa Verão de Basquetebol. O que queremos fazer nessas Copas é um campeonato regional em ambas modalidades, sendo vôleibol, futsal e basquete. Também vamos trazer o circuito futebol para cá, o vôlei de areia e também dentro das modalidades que vai se encaixar no calendário esportivo do município no ano que vem. A Copa Verão de Futsal